Tudo caro, tudo caro! Ai, ficou muito bom. Nossa, tu não tem noção. Tá. Gente, a Bianchita. Será que essa besteada me viu? Vou ficar aqui ver o que ela fala. Sim, tô toda roxa. Mas por um bom motivo, né, mulher? Por causa da Lipo. Dete do céu. Tô no mercado, encontrei a Bianchita. Tudo estrupiada. Parece que apanhou da mulher do Lito. Sim, fiz tudo. Lipo, peito, bumbum, que agora tá no alto. Porque diz que parece que é o Lito que deu os peitos e ainda deu um alto. Tô no mercado agora. Vou pegar uns produtos de limpeza. E diz que ela já tem pago mais uns quantos procedimentos de beleza. Mas tu quer que eu pegue pra ti também? Claro, me fala o quê? Tá, o Multiação e o Mistério, tá? Agora escutei que ele vai encher o guarda-roupa dela. Acho que o nome é Rogério. Imagina, tá aqui na minha frente. Eu também amo esse limpador com perfume doce romance. Ela disse que amou o perfume dele e que por isso que deu romance. O que mais? Desinfetante? O dois litros é o paixão. Agora chamou ele de paixão. Tá, e o amaciante? Flores brancas e baunilha. Tem sim. Um ou dois? Semana passada disse que ele mandou flor branca e bombom de baunilha. E um prato de arroz. Essa não entende. Sim, é. Oi, Dona Maria. Oi, bestiada. Ai, nada, desculpa, amiga. Encontrei a Dona Maria, mãe do Badinho, aqui no mercado. Bete do céu, escutei que ela tá grávida assim e que quer ver ele separado. Meu Deus, não quero nem ver o que vem fora. Coitada daquela Clarice, olha. Jesus amado. Também não quero nem saber. Vou pagar minhas coisas e vou embora.